Léo Dias, de cara, Antônia Fontenelle, de cara, na FM o Dia, de cara. Estamos aqui nos estúdios da FM o Dia, o nosso convidado de cara de hoje é a Simplesmente Jesus Luz, essa coisa lindíssima. Jesus, você faz muito programa de rádio? Já fiz algumas vezes, já fiz algumas vezes já. Esse ano acho que é a primeira vez. É? É, eu espero que isso aqui some na sua vida, né? Porque a FM o Dia é o dia número um do Rio de Janeiro. Com certeza é o maior privilégio estar aqui, o maior astral, não imaginei que fosse ser tão legal assim. Me diz uma coisa, você está viajando muito o Brasil fazendo shows como DJ? Viajando direto agora como DJ, estou focado nisso. E alguns trabalhos paralelamente como modelo também. Qual é, na tua opinião, qual é o melhor DJ da atualidade? Ai, cara, eu tenho alguns favoritos assim, mas eu estou acompanhando bastante o trabalho do Martin Garrix, do Avic também. São uns sons assim que eu curto, curtindo bastante. Rodando o mundo com a moda, assim, você conheceu artistas de cinema, você conheceu a nata de Hollywood. Tem alguém que você ficou amigo, manteve amizade? Ou alguém que você odiou, ou alguém que assim, ah, esse cara é insuportável, essa mulher é insuportável? Alguém muito bacana, assim, que você queria conhecer e se surpreendeu? Ah, eu tive uma pessoa que eu conheci, que eu me surpreendi pelo avião astral, pelo... Foi o Jack Nichols, o cara no fã de desde novinho. Jesus, obrigadíssimo pela sua presença hoje aqui. A gente só traz gente muito bacana nesse programa e você, agora fazendo parte dele, eu fico muito feliz. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite, pelo astral, obrigado a vocês pelo carinho. É isso. É isso, segue o cara na rede social pra saber dos shows, Jesus Luz. Vamos trocar likes.